Quer ser deputado? Quero ser. Então, por que você voltou pra rua de novo? O que está acontecendo? Você tem toda a chance aí, você não quer ser deputado? Não, eu posso seguir uma coisa que as pessoas não conseguem. O que? Não conseguem seguir. Aí você não conseguiu, aí tu voltou pra rua de novo. Mas que jeito, desde quando você está na rua? A partir de hoje? Não sabe dizer. Não, não sei. Está no Guará de novo agora? Não sei. Então explica pro pessoal aí o que foi que aconteceu, o que você está aqui na rua de novo. Agora? É. Eu estou na verdade no Guará hoje. Chegou agora. Exatamente. Aí vai ficar por aqui. Por que não? Está certo, meu brother. Não tenho que modificar hoje. Aí a plataforma política tu desistiu. Você é candidato, você desistiu tudo. Não, os filhos podem fazer isso acontecer. Então, mas aí por que você desistiu disso, dessa ideia, que você estava em São Paulo? Lá você estava em São Paulo? Lá você estava em São Paulo? Não, mas eu estava em São Paulo. Em São Paulo, né? Eu lembro que teve uma imagem sua em São Paulo e tudo. Aí tu voltou pra Brasília, está na área de novo. Estou em Brasília, hein? Ah, então tá bom, meu amigo. Fica com Deus aí então, viu? Desculpa. Não, tá tranquilo. Boa sorte aí. Valeu. Ex-mendigo Givaldo Alves desabafa e desiste de ser famoso. Ele chega a citar alguns famosos, dizendo que se sentia perseguido por essas pessoas. O ex-morador de rua, Givaldo Alves, publicou na madrugada deste domingo, 26, dois vídeos em que falava sobre desistir da sua vida de pessoa pública. No primeiro, ele aparece chorando e dizendo algumas palavras, mas a gravação foi postada sem áudio, acompanhada de uma legenda onde ele faz um desabafo. Ele chega a citar alguns famosos, dizendo que se sentia perseguido por essas pessoas. Ele menciona o jornalista Léo Dias, a influencer Deolane Bezerra e o político Fred Linhares. Um trecho da primeira legenda dizia. Não há quem tenha pressão, as falsas acusações, a difamação, a calúnia, a maldade, a perversidade. Nem na rua me sentia tão perseguido. Arroba leodias arroba dradiolanebezerra arroba fredlinharesbrasilia entre outras pessoas. Me fizeram tanto mal, me perseguiram tanto, que não consegui suportar. Eles têm o poder da mídia em suas mãos e usam disso para acabar com os outros. Não sou o primeiro que sofre na mão do Léo Dias, nem creio que serei o último. A equipe dele ficou nos coagindo querendo informações e eu estava internado, querendo uma cópia dos meus contratos. Ficaram atrás da minha família, postaram fotos pessoal da família do fabricante do meu produto. Deolane disse que estava orando para eu ser condenado, arroba fredlinharesbrasilia que inclusive vem como candidato a deputado. Cuidado, quando perto de mim brincava, ria e me apoiava, quando longe, na televisão, para fazer sensacionalismo, metia o pé arroba u. O segundo registro mostra imagens dele nas ruas, fazendo alusão ao seu período antes da fama. Na legenda, ele confirma que não irá mais dar continuidade na carreira, que irá voltar à antiga vida e volta a citar as mesmas pessoas, Léo Dias, Deolane Bezerra e Fred Linhares. A rua é o que muitas pessoas acham que eu mereço, e assim objetivam. Desde de todo acontecimento, existe um grupo do ódio como, Léo Dias, Doutora Deolane, Fred Linhares e até uma ex-juíza, que, ao invés de focar suas energias em fazer o bem, se esforça para me denegrir, difamar e perseguir. Parece que eles não desistem até me verem destruído, dizia trecho da legenda. Givaldo Alves de Souza ficou conhecido no Brasil após se relacionar sexualmente com Sandra Mara, enquanto ele ainda estava em situação de rua. Sandra era casada com o personal Eduardo Alves, mas teve um surto e chegou a dizer que teve visões de Deus ao se deparar com o ex-mendigo.